E como é que você utiliza os QPIs para, na verdade, para analisar custos de uma empresa, de um setor, de uma área? Quais são esses QPIs mais importantes que você tem que ter à mesa para analisar o custo? A parte de custo é essencial, não tem como fazer importação e não ver custo. Então, por exemplo, você importa um milhão de reais por mês, por exemplo, quanto daquele um milhão é custo? Então, basicamente, você já tem que ter essa média de forma bem abrangente. Você tem que saber da minha importação nesse mês, quanto que foi custo? O que é o custo? Você pode considerar tantos impostos, imposto de importação, ou tem até dumping e tudo mais, outras taxas, armazenagem, demurragem, diárias de caminhão, tudo que envolve na operação. Então, você basicamente vai fazer isso, você vai ver quanto que é o custo referente àquela compra mensal e você vai abrindo, vai vendo por categoria, vai vendo quais são as categorias que mais envolvem custo. Então, por exemplo, a minha carga rodoviária tem um frete maior do que eu trago uma carga do Chile, por exemplo, tem um frete X. Mas se eu trago um salmão congelado da China, qual que é o valor? Então, essa parte de custo pode abranger tanto de forma ampla quanto de forma micro-gerenciada. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma carga marítima. Por exemplo, sei lá, eu trouxe luva da China. O meu frete marítimo, ele refletiu quanto em cima dessa compra? E a minha demurragem, refletiu quanto? A minha armazenagem, refletiu quanto? Opa, o meu custo é muito alto dessa importação desse produto aqui, onde é que eu vou agir? Então, você vai acompanhando mensalmente quanto que está dando de custo em cima de cada categoria. Você pode fazer aberto por categoria, tipo de custo mesmo. Então, tem custo, por exemplo, uma taxa Cisco Max, ele vai dar 0,0%, não é relevante. Agora, um frete internacional, ele vai ter mais relevância. Então, é onde eu tenho que atuar. Uma armazenagem é onde eu tenho que atuar, né? Então, o que eu vou fazer? Ah, vou negociar com o porto. Eu vou ver outras opções. Eu vou levar para um recinto alfandegado. Vou levar para um porto seco. Vou levar para outro lugar. Ou vou trazer para o meu CD próprio, né? Então, você vai aplicando essa parte de custos. Vai gerando gráficos de forma mais visual, porque ele é mais amplo, né? Então, mas a parte do custo é essencial, até para você negociar mesmo, né? Então, a questão de container, transportadora, tudo envolve, né? O que gerou a demurrage. Você tem que colocar metas, tem que trabalhar com metas, né? Então, por exemplo, pega um dado histórico. Ano passado, a gente fechou o custo em 30%, 20%. Por exemplo, né? Esse ano, vamos colocar uma meta de fechar em 15%. Ah, por quê? Porque o frete internacional caiu. Então, o frete marítimo caiu. Então, não faz sentido eu manter 20% de custo igual ao ano passado, se esse ano tem uma queda relevante no frete internacional. Ah, pode ser que aconteça alguma coisa e aumente? Pode, mas aí a gente vai atuar, né? De acordo com essa pontualidade. De acordo com essa pontualidade,